Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal TVFan, fã de filmes e séries. O filme a passar na sessão da tarde é um filme de super-herói, é um filme de comédia, é um filme de fantasia, Sky High. Esse filme é 2005, é o filme a passar na sessão da tarde. O filme tem um orçamento de 35 milhões, gastou para fazer o filme 35 milhões, o filme arrecadou 86 milhões, Sky High. O jovem Will Stroopold é um filho dos dois lendários super-heróis, mas parece que não tem os mesmos super-poderes, quando é mandado para uma escola de super-heróis e é designado para a categoria inferior de assistente. Quando seus poderes estão fora, ele deixa o sucesso lhe subir à cabeça, o que pode comprometer a segurança da escola e talvez do mundo. E do mundo. O filme que produziu esse filme foi a All Disney. O gênero do filme é comédia, fantasia, aventura, ação e super-herói, é o gênero do filme. E se você gostou, curte aí para ter mais notícias de filmes, sempre fã, fã de filmes e séries. Até a próxima. Se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. E se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. E se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. e se inscreva no canal para ter mais notícias de filme. É muito da hora. Vou te acertar tudo. Você nunca vai me derrotar Ei, irmão, tu treinou meus poderes Irmão, Oscar Smith, eu vou ser maior, vou ser mais forte que você Estrela nos meus poderes, beijos e gritos Vocês poderes não ficar mais forte que você, irmão Oscar Smith Você é o super-aói mais forte Irmão sempre, você não me alcança, eu sou muito mais rápido Irmão, espera Vou te acertar, irmão, vou te acertar Irmão, seus poderes estão fracos O que? Irmão, vou te acertar isso Não vai me acertar a escova não, né Irmão, o que você está fazendo? 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 Dinossauro? 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 Está muito divertido, Oscar Smith Usando os poderes Irmão, o que você está fazendo? 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 Irmão, o que eu Eu sou muito mais forte Eu serei o velocista mais rápido do mundo Que o nome é? Sou Tudder Usa essa voz minha pra impressionar Todo mundo vai saber que eu sou o velocista mais rápido do mundo Eu sendo Seria o velocista mais rápido do mundo E já foi Irmão Temos um problema Tudor apareceu De novo Irmão O Tudor Apareceu de novo Você tem que correr com ele Para causa Quem tem a maior velocidade Super velocidade Você é muito lento Ganhei Tudor Super herói Sempre vence Descobrido